Muito bem gente, nesse vídeo eu vou reagir ao maior tiktoker do mundo E se você entrou nesse vídeo pra não conhecer esse gênio, caso você ainda não tenha conhecido Mas provavelmente você já conheceu, já deixa o seu like aqui embaixo Porque o like funciona como um termômetro pra mim Lá eu consigo medir se você gostou ou se você não gostou e posso trazer mais vídeos desse tipo E também se inscreva no canal porque nesse canal sai vídeo toda segunda, quarta e seis às sete horas da noite E se você não estiver inscrito, você não vai receber os próximos conteúdos Então vamos parar de enrolação, bora pro vídeo porque o vídeo de hoje vai ser um negócio diferenciado Que eu nunca trouxe aqui pro canal, que vai ser mais um react Segunda-feira eu trouxe um react, vocês gostaram? Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia Então bora pro vídeo, let's go over now Primeiramente eu vou começar a gravar minha tela aqui do celular Para que vocês possam ver eu reagindo ao maior tiktoker do mundo Que no caso é o KB Lang, que você deve conhecer, com certeza Então, para lá gente, vamos reagir esse tiktoker a esse tiktoker que se diz que é o maior do mundo Deixa eu começar a gravar aqui no meu celular Então, para lá gente, vamos reagir esse tiktoker a esse tiktoker que se diz que é o maior do mundo Deixa eu começar a gravar aqui no meu celular Então beleza gente, vamos encontrar esse tiktoker Então beleza gente, vamos achar o primeiro vídeo dele pra gente começar esse react Então vai, como ele é tiktoker, ele deve ter muitos tiktoks Então, bora ficar passando aqui até achar o dele, propriamente dito Então, só bora Nossa, ele tem muito tiktok gente, vocês não estão ligados Aí, encontrei o primeiro, vai Vamos reagir ao primeiro vídeo do KB Lang Não sei se é assim que fala o nome dele, porque se trata de um nome em inglês Então, só bora Não pode ter música, então vou cortar Ó Ele tá fazendo o ritmo da música E... É, ele fez o ritmo da música e só Eu acho que por isso que não viralizou tanto assim quanto os outros Beleza Foi tranquilo o primeiro vídeo até E agora vamos dar uma subida aqui E vamos achar o primeiro vídeo dele que bateu um milhão de views Aqui, eu achei o primeiro que bateu um milhão de views É um policial que ele tá falando Gente Gente Não entendi foi nada Não entendo essa língua e não é inglês Acho que é espanhol Alguma coisa assim Castelhano Não entendi muito bem Mas foi esse o primeiro vídeo que viralizou dele Que deu um milhão e duzentos mil views Ó o segundo vídeo que viralizou Bro, bro Devo ser Não entendo, então Bora para os vídeos mais recentes dele Que tem uma viralizada muito, muito, muito grande Beleza, cheguei Tem um vídeo que tem 100 milhões de views Vamos assistir esse vídeo que ele fez Não é possível É ele? Não é eles aqui Como é? A cara dele, gente Ah, não é possível Ele viralizou fazendo o Obvio Onde muitas pessoas pensam que Não tem que fazer o Obvio para viralizar Tem que fazer uma coisa muito diferente para viralizar Ele só ensinou como é que faz Simplesmente isso E é isso que a maioria das pessoas não entendem Que para viralizar Você tem que ser você mesmo E fazer uma coisa mais tecnológica Renovada Porque ele viralizou Por causa que ele se postou esses vídeos Que pegou um vídeo que já estava viralizado Que todo mundo estava vendo E foi lá, fez o Obvio Porque era isso Então vamos ver o outro aqui dele Esse aqui de 81 2 milhões de views Oxi Esse cara está com um delay na cabeça Não, não Vamos ver de novo Porque eu parei de rir Olha Tem delay Olha lá, ele chutou Jogou o Jogame Quer ver Vai sentir a dor depois Gente, muito bom esses vídeos Sentiu a dor depois Vamos ver esse O cara cortou Coisa Ao invés de só abrir a porta Ele quer ver Ele vai mostrar Abrir na porta Certeza Eu já até curti Olha lá Ele vai ensinar Como é que você abre a porta Para tirar Que não precisa rasgar a blusa Para vocês Olha lá Simples E a melhor cara dele É depois que ele vai ensinar Olha Ele está mostrando O Elon Musk Zack Zuckerberg Não Como é que esse cara chama aqui Acho que é Zack Zuckerberg É o criador do Facebook Acho que é Zack Zuckerberg É o criador do Facebook Se eu não me engano Vamos ver Ele está mostrando Que ele é mais seguidor Que o dono do Facebook Olha lá Realmente tem Muito bom Esse aqui Eu não sei Vamos ver outro Olha o do carro Pintando o carro O que ele vai fazer Ué Não vi Deixa eu ver de novo Agora entendi Ela gravou Pichando o carro E ficando surpresa Tipo assim ó Ele foi lá Ficou brincando com a cara dela E foi lá Fez mais alguns outros Desse jeito também Curti Achei bem legal Olha esse da laranja Espremei uma laranja Cai no negócio E ela bebendo Lá do outro lado Não seria mais fácil Você pegar um copo E um canudo e beber Deve ser isso que ele vai fazer Vamos ver Olha lá Espremei uma laranja ali A cara dele Esse que é o melhor Dos vídeos dele É a cara dele Que ele faz depois Que é assim ó Muito bom É assim que ele faz ó Mas gente Bota no TikTok Vai Tira o print Vai assim ó Isso foi muito bom Muito bom Vamos para o próximo vídeo Vamos reagir Ao próximo vídeo dele Esse aqui já não tem som Deve ter tirado Deve ter acontecido alguma coisa O cavalo Regando o cavalo E Ó o cavalão Vamos ver o que ele vai fazer Pegou o pau De Forregar o que Um cavalo também E Virou um cavalão As ideias Achei tão legal Gente Vamos ver o outro O que é isso Que ele colocou aqui Nozes de esquilo Vamos ver Colocou uma tapa ao ar Chacalhou E descasca E descasca O cara Imitando ele Deu uma cabeçada Para quebrar as nozes Vamos ver o que ele vai fazer Levando descascador de nozes Muito mais fácil Muito mais fácil A cara dele Essa é a menor Olha o cara Tentando abrir o ovo Com o músculo Olha lá O que ele vai fazer Você já sabe né Vai Vou fazer somente isso Vamos ver Olha lá Mentira Ele me surpreendeu Por isso Viralizou também Achei que ele ia quebrar Como eu já estava acostumado Com os vídeos dele Não Ele foi lá e quebrou Com o músculo Vamos lá Não sabia disso Ah Ele tira desse jeito Aí o que ele vai fazer Vai fazer do jeito tradicional Mais usado Utilizado pelo mundo Esse cara é genial 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 Vamos ver Coca não passa lá Mas por que os caras Tavam uma coca lá do outro lado Ele vai lá e tacar a coca Tudo fora Para passar no negócio E aí o que ele vai fazer Ele vai Só virar A coca E passar Certeza Olha Se não passa Aí você vir E passa Não Vou até me tacar em dele Essa foi boa Oi gente Boa boa A lua Talking to them Vixe Ainda bem que a lua desviou Olha lá A cara dele Gente é muito bom Os vídeos dele Vamos pegar um mais para baixo 120 milhões de views Não é possível Vamos ver Não tira nada Não é Tá descolorindo Será que é tatuagem Michael Jackson Que errado Quem entendeu Entendeu Quem não entendeu Não entende mais A não ser que pesquise no Google Que eu não vou falar Vai embora Indústrias de Kit Kat Roubou o Twix Twix dele Coitado A cara dele Ai ai É muito bom Gente Vamos ver Esse daqui do Do Kiwi Será que é bom Você já viu A galera A galera Todo mundo que assistiu TikTok Já deve ter com certeza Visto os vídeos dele Porque viralizou De uma forma Que no mundo inteiro Peraí O que aconteceu Eu falo Eu nem vi Ele tirou pela casta E comeu Ué Ele comeu A casca E ele Colocou O creme Na mão Passou no braço Em cima da blusa Entendi muito isso Não confesso pra vocês Que não entendi muito Mas Fazer o que Agora gente Eu vou escolher um vídeo Aleatório Eu vou subir aqui E colocar no dedo E no vídeo que eu parar Que eu vou reagir ele Porque esse se trata Do último vídeo Do meu react Então Let's go For now Então vai Bora 3, 2, 1 Parou nesse De 10 milhões e 300 mil Do Kiwi É no Kiwi Cansou Aí um jogador de futebol Ele falando com alguém Entendi muito isso Chegou uma coisa do iFood Não entendi nada O que ele tá falando Não entendi nada Não entendi nada Gente Pelo visto Esse vídeo aqui Não vai dar pra ser reagido Por causa de que? Por causa que Ele não colocou nada E eu não consigo entender Porque eu não falo A língua dele Mas Você já deve ter Com certeza Visto Esse cara Alguma vez na vida Antes Alguma vez na vida Não Alguma vez no TikTok Por causa que ele viralizou No TikTok Ele ficou famoso lá Ele cresceu no TikTok Pra vocês terem uma ideia Ele eu acho que tem 54 milhões de seguidores E tem vídeo dele Que bateu mais de 200 milhões De views É um recorde mundial Do TikTok Nem o TikTok sabia Que eles conseguiam fazer isso Eu tenho certeza disso Acho que nem o próprio TikTok Tem tanto seguidor do que ele É uma coisa fora do mundo Sensacional Gente Me sigam no meu site social Se tá aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram A galera de lá Sabe mais rápido Do que vocês aqui no YouTube Por isso é muito importante Você me seguir lá E também Sem contar que lá Eu pego muitas ideias de vídeo Eu trago comentários Que vocês fazem no Instagram Aqui pro YouTube Se você quiser aparecer Em algum vídeo meu Você precisa me seguir no Instagram Porque lá eu pego As sugestões de vídeos E gente Se você gostou do vídeo Já vai deixando o seu like Embaixo Se você ainda não deixou No começo Por causa que Como eu disse Um like é uma espécie De termômetro pra mim Que lá eu consigo mentir Se você gostou Se você não gostou Aí dependendo do que você colocou lá Eu posso trazer mais vídeos Desse react de TikTok Ou talvez não E também Se inscreva nesse canal Porque nesse canal Serve de toda segunda Quarta, sexta, sete horas da noite E a galera que não estiver inscrito Vai perder os próximos conteúdos E por isso É muito importante Você se inscrever nele E também gente Assista os próximos vídeos Porque são vídeos bem legais Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa